As três empresas vencedoras do leilão vão ser responsáveis pela ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos. Com a concessão, o governo quer acelerar a execução das obras necessárias à melhoria do atendimento pelo transporte aéreo. O contrato determina, por exemplo, que reformas prioritárias vão ter que ser concluídas até a Copa do Mundo de 2014. Com a concessão dos três aeroportos, o setor privado passa a ter 51% de participação na sociedade com o governo. A Infraero, empresa pública federal, detém os outros 49%. As empresas vencedoras do leilão vão operar todas as partes do aeroporto, exceto a torre de controle. A concessão é de pista, pátio e terminal. Na verdade, toda a área da portuária fica sobre a responsabilidade do concessionário privado, que ele vai ter que fazer as obras, os investimentos e também fazer a operação e manutenção disso tudo. Só não está dentro da concessão a torre, que continua sendo operada pelo Departamento de Controle de Tráfego Aéreo. Juntos, os aeroportos de Brasília, Viracopos em Campinas e Guarulhos em São Paulo respondem por 30% da movimentação dos passageiros no país, que esperam melhorias. O passageiro espera sempre um bom atendimento, um melhor treinamento nos funcionários. espera que respostas para os seus problemas. Eu acho que atendimento, as pessoas têm que entender que hoje o aeroporto não é mais um lugar de elite, é um lugar popular. Eu acho que a praça de alimentação e o estacionamento também, porque é muito pequeno. Então, sempre a gente tem que pôr no privado, pagar, e eu acho que o preço que eles cobram é muito caro. O usuário pode esperar melhores investimentos de uma forma mais rápida, o aeroporto mais voltado a atender mais rapidamente os anseios dos usuários. E o aumento de capacidade. Toda vez que você tem um aumento de capacidade no aeroporto, você permite que tenha mais voos. Mais voos significa mais concorrência. Então, com o aumento da capacidade dos aeroportos, a gente espera que haja uma maior concorrência entre as empresas, que tenha mais oferta de voo para os passageiros. O prazo de concessão dos três aeroportos varia de 20 a 30 anos, mas pelo contrato, reformas prioritárias devem ser concluídas até a Copa do Mundo de 2014. Senão, as empresas pagam multa. A ANAC vai fiscalizar as obras e garante que não haverá cancelamento de voos e nem aumento de tarifas para os passageiros por causa das mudanças. A ANAC continua fiscalizando absolutamente tudo nesse aeroporto. Então, a execução do contrato de concessão, a gente vai fiscalizar, se ele está realmente cumprindo as obrigações que ele pactuou com o processo de concessão. As concessões não aumentam as tarifas aeroportuárias. Inclusive, os aumentos das tarifas aeroportuárias que nós divulgamos essa semana para a Infraero não se aplicam para essas tarifas dos contratos de concessão. A presidenta Dilma Rousseff disse que a próxima etapa é a administração eficiente dos três aeroportos. Com o valor recebido pela participação nas ações, a Infraero pretende fazer investimentos nos outros 63 aeroportos que operam no país, beneficiando toda a rede.